O município de São Benedito do Rio Preto, noite, aconteceu uma situação aqui, o guarda municipal temos que falar com eles sobre um assalto que teve, mas eles preferiram ficar em silêncio, aí a dupla que pertence ao município de Belágua, são dois menores, foram apreendidos, eles botaram um revólver de brinquedo em dois jovens trabalhadores que estavam fazendo entrega, foram surpreendidos, mas os indivíduos deram azar. E a impulsão disso foram presos pela guarda municipal aqui do município de São Benedito do Rio Preto, eles já se encontram aqui na Depol da cidade, justamente nesta noite, já de quinta-feira, dia 19 de setembro. Vamos mencionar agora um pouco que tentamos falar com os profissionais da guarda municipal de São Benedito, mas preferiram o silêncio, não sei por qual razão, por qual motivo, não quiseram dar esclarecimentos. É uma pena, porque assim a sociedade acaba ficando sem resposta por parte da corporação aqui do município de São Benedito do Rio Preto. A dupla de menores se encontra aqui, a delegacia do município. Eles, inclusive, estavam de motocicletas, o que estava conduzindo a moto estava de capacete, e o garupa estava de cara limpa, e aí fugiram, acabaram caindo, e aí levaram a pior. Estão machucados, muitos ferimentos pelo corpo, e aí não se sabe que vai ser feito com a dupla, ou ser menor de idade, se vão ser apresentadas em Chapadinha, ou se serão liberadas. Aí, é com a justiça. Alex Amos, direto aqui de São Benedito do Rio Preto, para a TV Outro Nível. Grande abraço. E aí, é com a justiça.